Música Olá, bom dia! Terça-feira, 8 de novembro, o Repórter NBR começa agora com as notícias do Governo Federal. 1 milhão e 100 mil benefícios do Bolsa Família foram cancelados ou bloqueados por irregularidades. Um cruzamento de dados constatou que essas famílias têm renda maior que a permitida. Este foi o maior pente fino em toda a história do Bolsa Família. O objetivo é combater fraudes no programa e identificar quem tem renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário encontrou inconsistência em mais de um milhão de benefícios como renda maior do que a prevista no programa. 469 mil foram cancelados porque foi constatado que a renda dessas famílias é superior a R$ 440,00 por pessoa. Outros 654 mil foram bloqueados porque a renda por pessoa ficou entre R$ 170,00 e R$ 440,00. E mais 13 mil benefícios foram bloqueados porque as famílias foram identificadas como doadoras de campanha eleitoral. Além disso, 1 milhão e 400 mil famílias foram convocadas para atualizar o cadastro a partir de janeiro do ano que vem. O impacto nos bloqueios e cancelamentos será de quase R$ 2,5 bilhões por ano. Só em 2016, cerca de 900 famílias passaram a receber o benefício. O programa atende hoje quase 14 milhões de famílias. O governo informou que esse pente fino será feito todo mês a partir de agora. A ideia é incluir novas famílias que realmente precisam e excluir aquelas que recebem o benefício de forma irregular, como por exemplo, as que têm renda superior à exigida pelo programa. Eu tenho certeza que nós vamos separar o joio do trigo e garantir que aqueles que realmente precisam recebam, e até recebam até um valor maior, porque o recurso vai ficar no programa, e aqueles que não precisam fiquem fora. Quem teve o benefício bloqueado pode ter a situação revertida se provar que se enquadra nas regras do governo. Elas devem prestar bastante atenção à mensagem de extrato que nós enviamos para elas, no comprovante do Bolsa Família que ela acessa ao tentar sacar o benefício. Aquelas que estão com o recurso bloqueado, o recurso não foi retirado, porque elas vão receber retroativamente se elas derem uma explicação consistente, e aquelas que foram canceladas é bem pouco provável que elas tenham uma explicação consistente para dar, porque a renda delas é muito maior do que estava previsto pelo Bolsa Família. E o presidente Michel Temer vai abrir daqui a pouco um seminário sobre infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. Vamos ao vivo até o CNI, onde está o repórter João Pedro Neto, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Eu falo aqui da sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI em Brasília, onde acontece daqui a pouco esse seminário que é promovido pela CNI e também pelo jornal Valor Econômico. Como você falou, vai ter a participação do presidente Michel Temer, ele vai fazer uma fala logo na parte inicial desse evento, às 9h15 da manhã, portanto, daqui a pouco ele vai falar sobre o novo Brasil, esse é o tema da fala dele. Na sequência também fala o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai falar sobre as perspectivas para a economia brasileira. E ainda entre integrantes do governo está prevista a participação do secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, do governo federal, secretário Moreira Franco e da presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Maria Silvia Bastos, além de representantes do mercado financeiro e do setor privado. A ideia aqui então é discutir a retomada dos investimentos em infraestrutura, oportunidades para o setor, inclusive por meio do programa de parcerias de investimentos, o programa de concessões do governo federal, também discutir o financiamento do setor e maneiras para superar obstáculos, para promover o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e também atrair empresas, tanto para os investimentos quanto para a gestão dos serviços. Então esse seminário começa daqui a pouco, está marcado agora para as 9 horas da manhã, tem três painéis, ele segue durante todo o dia até o final da tarde e a gente também segue acompanhando tudo por aqui, Leandro. Obrigado, João Pedro. Qualquer novidade se chama a gente aqui no estúdio. E ontem o presidente Temer anunciou aumento no orçamento da cultura. Vamos então conversar com a repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, é isso mesmo. Ontem o presidente Michel Temer disse que o governo federal aumentou em 40% o orçamento do Ministério da Cultura para 2017. Ele também anunciou que a lei do audiovisual, que é aquela lei que dá incentivos ao cinema brasileiro, foi prorrogada até 2022. Segundo ele, a ideia é ter uma política cultural sólida. Esse anúncio foi feito durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2016, que comemorou o centenário do samba. Trinta personalidades, entre elas Ninguinha da Beija For, Fafá de Belém, que cantou o hino nacional, e seis instituições nacionais receberam esse prêmio, que é a maior condecoração cultural do Brasil. A grande homenageada da noite foi dona Ivone Lara, que recebeu a Grã-Cruz, o grau máximo dessa condecoração. O presidente Michel Temer, como eu disse, fez esse anúncio de aumentar 40% o orçamento do Ministério da Cultura. Vamos ver o anúncio feito pelo presidente. Nós todos estamos determinados, com você à frente, a construir uma política cultural muito sólida. É que o aplauso deveria esperar um pouquinho, deveria aguardar essa frase. E a frase é a seguinte. Para tanto, aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. E já está disponível a consulta ao sexto lote de restituição de Imposto de Renda 2016. De acordo com a Receita Federal, 2 milhões de contribuintes vão receber valores que ultrapassam 2 bilhões 750 milhões de reais. O dinheiro vai ser depositado no dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita pelo Receita Fone, no número 146, ou pela internet, no endereço que vai aparecer aí na tela, receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.